As más conversações corrompem os bons costumes. Palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos corínticos. Fazendo uma pequena pesquisa, descobrimos que morrem cerca de 7 pessoas por búfalos no mundo. Os leões matam cerca de 500, os hipopótamos cerca de 800 pessoas, as aranjas matam cerca de 7 mil pessoas, as cobras matam cerca de 10 mil pessoas, mas pasmem. O mosquito é responsável por quase 1 milhão de mortes no mundo. E há alguns dados que atualizam isso um pouco para mais. Há alguns dados que dizem que ele mata até cerca de 2,7 milhões de pessoas por ano, direta e indiretamente. É assombroso, mas o menor é o mais mortal. Sim, é verdade. Sabe aquele pecado que você acha que não faz mal nenhum a você? Talvez seja ele o que mais mata no mundo as vidas espirituais de muita gente. O pecado de omissão é tão mortal quanto o pecado de comissão. Isso mesmo, saber o que é certo fazer e não fazer é tão mal quanto fazer o que é errado. Se o açúcar se misturado com sal e colocado dentro de um recipiente, a formiga vai pegar o açúcar e vai deixar o sal. A árvore troca de folhas, mas não troca de galhos. Se você não alcançou seus sonhos, troque de caminho, não troque de Criador. Não coloque desculpa para não orar. Não coloque desculpa para não tirar um tempinho para o Criador. Não coloque desculpa para não ter um pouco para a Palavra de Deus. Muito dos casamentos falidos não são pelas grandes traições, mas pelos pequenos erros diários acumulados ao longo dos anos. As perdas de emprego, acabar-se com amizade, destruição familiar, na maioria e na grande esmagadora maioria, repito, não são dos grandes erros, e sim dos pequenos deslizes diários. Pense nisso. Um abismo chama outro abismo. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.